É Dubai, ou ter ido a Dubai, pra saber que é a cidade, uma das mais desenvolvidas do mundo, enormes arranha-céus, muita tecnologia, né? Muito deserto. Dubai é mesmo um dos destinos mais desejados pelos viajantes. Sabe quem escolheu Dubai como ponte das férias? Foi o cantor, compositor, o querido paraibano Shilton Fernandes. Ele é dono dos hits, ó, Fala Mal de Mim, Eu Quero Tio, Eu Quero Tchá, e tantos outros. Ele até já voltou, mas por lá fez registros bem especiais dessa viagem, que sem dúvida já ficou na memória do Campinense. Galera, estamos aqui no deserto e vou mostrar tudo pra vocês. É não, meu amigo? A gente vai mostrar tudo, pode ficar tranquilo, e até bem na boca de caminho. Acompanha, vem comigo. Vamos nós pra um passeuzinho do deserto de UTV. Nobre, vai ser pressão, não vai. Aqui, galera, o maior prédio do mundo. E o chão das águas. Aqui, galera, o maior prédio do deserto é isso. Aqui, pessoal. Aqui, galera, o maior prédio do deserto. Aqui, galera, o maior prédio do deserto. É o maior prédio do deserto. Basta, Chito! Basta, Chito! Basta, Chito! Ah, fica foda. Pra pôr ele, a vacina. Força! Chilton Fernandes de Campina Grande pro mundo, né menino? A gente adorou acompanhar um pouquinho da sua viagem, que é muita coisa, gente. Ele passeou demais, mas partilhou conosco, a gente trouxe um pouquinho aí dos encantos de Dubai na visão do Chilton Fernandes, sempre tão espantônico. Um beijo pra você aqui, Deus te abençoe. E na próxima viagem, leva a gente de novo, porque a gente tá sempre de malas prontas pra embarcar com os amigos, tá? Vamos mudar de tema aqui no...